Olá pessoal, hoje já tô de partida. Não tô triste, viu? Tô feliz que eu vou voltar pra nossa casa. Que delícia, não é? Então, estamos em Santos, já atracados. Hoje é o último dia, né? Que eu estou aqui dentro do cruzeiro. E aí eu vou também mostrar algumas coisas que ficou perdido. Senhoras e senhores, sua visão, por favor. Informamos que estamos realizando operações de abastecimento de combustível. Portanto, pedimos a todos os hóspedes que não fundem nas áreas externas e nas varandas do lado direito do navio. Obrigado. De nada. Senhoras e senhores, sua atenção, por favor. Informamos a nossa sua experiência que está no impulso das operações de reabastecimento do barco. Por tanto, se lide de não fumar nos puentes externos e nos balcões do lado direito do barco. Muito obrigada. Senhoras e senhores, sua atenção, por favor. Nós gostaríamos de informar nossos guestos que as operações estão em progresso. Nós gostaríamos de pedir a todos nossos guestos de não se chamar para as vistas externas, que falquem do lado direito do barco. Obrigado. Então, conforme eu estava falando, olha, eu estou de partida e muito feliz de ter ficado, de ter ido e de estar voltando. Até já. Parabéns pra você, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida também, e sempre a nossa amizade. Parabéns pra você, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida também, e sempre a nossa amizade. Viva os aniversariantes, uma salva de palma forte. Valeu, pessoal. Parabéns. Vamos pagar o jantar de hoje, hein? O jantar não, pagar a bebida, né? Senão fica muito fácil. Vem. Bom. Felicidade, muitos anos de vida. Fala, Marilson, anda! Tá como é que é? É pique, é pique, é pique, pique, pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, ti, pum, viva! Viva! Deixa eu dar um parabéns pra minha mulher, né? Parabéns. Parabéns de novo. Não, eu peguei pra tirar foto. Pra tirar foto? Enquanto as ondas do mar acariciam suavemente o casco do navio, meu coração transborda de gratidão e serenidade. Agradeça a Deus por cada momento, seja ele de alegria ou de tristeza, pois cada um contribuiu para enriquecer minha alma. Que este diário de bordo seja mais do que palavras no papel, que seja um testemunho do poder, da vida em sua plenitude. Seja um lembrete gentil de que, ao deixarmos de lado a ansiedade e abraçarmos a tranquilidade, e hoje encontramos a verdadeira paz. Que o futuro se desenrole naturalmente diante de nós, confiando que o que tiver que ser, será. Obrigado a todos pelo feliz aniversário.